O Parque do Alvorecer, que fica à margem da PR-493, na Via do Conhecimento, está fechado desde o mês de março. A área de 107 hectares de mata nativa conta com vários atrativos, entre eles lagos, decks, pista de caminhada, trilhas e ciclovia. Uma área de lazer que se tornou muito apreciada pelos patobranquenses e pelos visitantes de outras regiões. Para quem gosta deste espaço, a boa notícia é que depois de quase sete meses com os portões fechados, a reabertura do parque está prevista para o dia 12 deste mês. Nesse período em que esteve fechado, o parque recebeu investimentos e melhorias. A grande novidade é esta trilha de quase 4 quilômetros. E para quem vier até o Parque Alvorecer para conhecer essa nova trilha, vai ter a oportunidade ainda de dar de cara com esse belo deck. Tem até fonte d'água aqui. A trilha é sem dúvida um novo atrativo para quem gosta de se exercitar em meio à natureza. Além disso, vai possibilitar uma circulação maior de pessoas no parque. Para nós vai ser um espaço que vai ajudar bastante também, porque além de servir de pista e caminhada, vai ser uma ciclovia. Então, um espaço importante, acho que o parque vai dar uma condição melhor do que já tem, então acho que a população vai gostar. Música 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 Música